VAMBORA! O Número 28 Ah! O... Como é que chama esse item de fazer Meat Boy que eu esqueci? É um bom item, então com status... Um dano meio baixo, mas status bons Usamos com item muito bom de Tears Descem! Putz Aí você me quebra Descem... Opa! Soul of Lilith Lilith Tá? Ah, não! Será? Será? Será que é hoje que ele vem? Podia ter estourado aqui, né? Apesar que eu tinha que olhar em volta, né? Ai, passei, droga Pô, isso aí... Consegue fazer melhor que isso, né? Pelo amor de Deus, mano Consegue fazer melhor que isso Pelo que eu não vou ter carga, né? A não ser que droga uma bateria Mas eu não vou ter carga Eu tenho que pegar aquilo ali Caraca, velho Nem sabia Nem lembro que aquilo ali aparecia em... Mano, não tem uma vez que eu... Eu usei a pila porque podia ser um bagulho de bateria, né? Mano, não tem uma vez que eu uso uma pila no primeiro andar que isso é algo bom Não... Não... Ah, tem bateria sim Não posso tocar em nenhum item de espaço porque senão minha carga vai bugar Bom, isso aí é bom, não é da Instruik, né? Mas... Enfim, né? Poderia ser tanta coisa melhor Temporance é das... Nunca lembro se é dos... Das pilas... Ou dos dados Ai, calma Pelo amor de Deus Das pilas, né? Não dá mal Nada mal Caraca, mas será que... Pode ter não... Pode não ter um inimigo chato numa sala assim? Caraca, toda sala que eu entro... Ou tem um inimigo chato... Ou tem um boss... Pode parar já, viu, de... Obrigado Temporance... Mas... Temporance... Temporance... Tá vendo o boss Vamos lá. Ai. Aqui também, só para ver se não tem nada. Estava sobrando. Fora, né? Posso comprar um coração azul ali na loja e é isso. E explodir você que eu esqueci. Vambora. Opa. Boa tarde, gente. Aqui estou mais uma vez para deixar meu humilde resub. Resub. Valeu, Kremlis, pelo resub de cinco meses, velho. Valeu. Foi pelo apoio. Dois andares. Eu fiz dois itens na sala secreta. Não sei o que está acontecendo hoje. Eu não sei o que está acontecendo hoje. Não sei o que está acontecendo. Não sei se eu devia ter usado tão cedo também. Acho que eu levei muito cedo. Calma. Não é nem fazer sentido ter voltado, né? É que eu queria... Quer dizer, fez, né? Eu devia entrar na loja primeiro, né? É porque... Pode ter o item lá que... Ou tem o More Options dourado, né? Mas não tem, infelizmente. Tá, essa é a The Lovers e a que... Ah, na real fez, né? Porque aí eu sei que aquilo ali... Eu vou pular e a gente tem chance planetária, né? Essa The Lovers... É efeito do Magic Skin, né? Olha, eu queria um item de bateria, viu? Se ele me desse um item de bateria, ia ser muito bom. Acho que só carregar meu item está bom. Calma. Antes... Vou só dar um save rápido. Ah, essa The Lovers invertida é o efeito do... É o Boneheart. É... Porque o Magic Skin... Magic Skin, não. Esqueci o Mega Mush, ele bugava, né? Quando eu não conseguia descer do andar, né? Entra ali. Entra ali. Incrível. Calma, essa The Lovers é o... É o Magic... Nossa, eu sempre confundo. O ruim é que... Na Gamepedia, o negócio de carta fica todas no mesmo lugar, velho. Eu acho isso horrível. É, o Magic Skin, né? Vou usar, vai. Por que não? Ah, nossa. Três cogum... Caraca. Pegar três cogumelos numa run, assim, no segundo andar... Realmente raro, né? Ah, coração de Deus, você é a Hierophant, né? Mais uma, você baixou? Nenhum ainda, velho. Vou baixar depois. Mas provavelmente vai ser o da Meio, do Samuel. Ah... Mano, pior que tirando o Mega Mushroom, eu não tenho nada de dano, né? Não? Eu� penny, será que eu vou deixar aqui? É, ele é o Beá que eu tenho nada de dentro do da área. Meu deus do céu Nossa, mas antes de um gás só te deixa esse cogumelo na cabeça Te dá um HP vermelho só Caraca, mas não morre velho Nossa, tá, minha sala de item tá logo ali Ai, quase pisei Mas todas as salas tem um inimigo que invoca outros inimigos né O jogo não gosta muito de mim né Toda sala teve um inimigo que invoca outro inimigo praticamente Henrique aí Não roube minha carga não, já é mó difícil carregar esse item Sai fora Sai O que é isso? Alô, eu tô meio que reto com você O conceito de diagonal ali do morcego tá meio errado Ai, você tá de brincadeira comigo né Ai, eu posso fazer isso aqui Não, ah, mano Como eu odeio inimigo imortal Faz nenhum sentido Eu parei pra abrir a sala secreta ali de graça Tem um birthright ali, mas... E moeda pra comprar ele? Bom, tem uma sala sobrando que é a sala de desafio lá Toda lá só Até agora eu não me viu nada Ai Não há um Não me digi em mim Bom, é isso né, não temos... Não temos dinheiro pro Birthright Não tenho dinheiro nem pra mochila Eu não gosto de fazer isso, né, massa Kidney Stone Porque Kidney Stone é o melhor, né Isso aqui é interessante também Tires up Vambora O Flash libera como? Eu lembro que é com o Dico Besal Agora, o que exatamente fazer com eles Eu não lembro não Um andar grande Tive no rastro Calma, calma Eu vou ter que gastar duas bombas pra pegar aquela bomba, né Lucas V Corre Meu Deus, corre Usei no pior lugar possível Ah, legal, né Que... Eles que somem Precisa muito de uns itens de bateria, velho Pra estender a duração Meu Deus Caraca, mano Aranha imortal Caraca, eu tive que Gastar meu Kidney Stone na aranha Basicamente que tava do meu lado Uma moeda Sede bombas Sede bombas Dado 2, inútil Ih, não tem um bomba Ai Aqui E aí Aqui E aí 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 Essa é a luzinha, né? Quero. Por que eu tiro minha sala de item mesmo? Sede bombas, né? Vai por hoje eu vou pegar mais um Prime, putz. Aí é triste, não é? Já fiz. Bom, bora, né? Temos a luzinha agora, pelo menos. Ai, droga, passou. Apesar que tem muita bomba, né? Não, mas era pra bater ali. Ai. Ai, não carregou. Não, se você assina a Amazon Prime, você tem um sub grátis pra dar pra alguém todo mês. Olha a luzinha aqui. Vamos embora, luzinha. Não, deixa eu entrar aqui rapidinho. Se fosse um Cursed Gel, eu ia ficar triste. Quero. Meu. Quero também. Interessante, hein? Mano, não peguei nenhum item de dano, assim. Até agora. Peguei o Mega Mushroom, que é incrível. Inclusive, eu vou usar ele. Aí, quebrou, né? Agora não... O que você deveria usar aqui? Pô, eles pularam. Não peguei nenhum dano permanente, assim, né? Tudo temporário. Ai, não tem nada ali. Ainda bem que eu cheguei com o Mega Mushroom aqui, velho. Porque esse boda era chato. Multidimensional, baby. Multidimensional, baby. Calma, ai Mano, eu preciso muito de alguma coisa, velho Calma, vem todo mundo pra cá Eita, tem você também Não era isso que eu queria fazer Eu queria usar uma bomba neles, mas Também serviu Não renova sozinho não, mano Você tem que renovar manualmente Não, você tem que clicar ali E inscrever-se de novo Hum... Pode dar licença, a favor Hum... Fiz tudo, né? Vambora Vambora Não, você tem que apertar pra compartilhar Quando você dá sub Aparece aí embaixo Ou aí embaixo ou aí em cima aí do chat Pra compartilhar Se não aparecer, é só fechar e abrir de novo a live Que normalmente aparece Hum... Bom, já que a Luizinha tá indo pra cá Eu vou usar o Mega Mushroom Ih, aí agora eu não vou usar mais não Salas demoradas Nossa, a Luizinha tão com... Tão com dano pra mim Ih, caraca Nossa, saudades do meu trinquete antigo Opa Inútil, né? Porque eu já tenho o The Mind Não tô vendo Uh, Forget Me Now Viu até pegar o por último, né? Esse Sun também é levemente inútil Bom, vou levar esse Forget Me Now Com certeza Isso de caos, né? É nessas horas que eu me arrependo de ter o caos, né? Ou não Não quero chocolate Eu tô evitando pegar Porque, tipo Chocolate Milk é bom Mas o fato de você não segurar mais Atrapalha bastante Você perde Meio que perde muito o Tears, né? Nossa, não sei como é que a Alminha não morreu Mas ele é bom, mas... Não sei Ai, por que a Alminha não fica imortal comigo, velho? Pô, ai me quebra, né? Eu provavelmente não ia sobreviver Provavelmente ela iria sobreviver o andar todo Eu diria que tamo bem agora, hein? Não sou eu que atualizo não, velho É tu que atualiza É tu que tem que compartilhar, mano Aparece aí no chat Tipo, compartilhar sub Pra você escrever uma mensagem Quando é de dois meses Você tem que escrever Como você pode escrever alguma mensagem Tem que clicar pra compartilhar Só não vai Normalmente quando eu dou sub Eu tinha que sair da live e voltar Pra... Pra aparecer Tá, calma Tá, calma Fora de tirar Por que que eles morreram? Por que eles morreram sozinhos? Ou foi o... Foi o Oribecaim que matou eles? Mano, a Alminha morreu Mas eu tô jogando como se ela estivesse viva, velho Mas ela morreu Ah, foi as moscas Ai Anotou? Eu precisava voar, velho Pra poder usar esse... Toda vez que eu penso em usar o meu Magic Mushroom Magic Mushroom, não Mega Mushroom Tem uma sala que os... Que eu não alcanço os inimigos Ah, agora foi, hein Ai Eu tô ansioso pelo 3 meses de sub Ai Konotaressuda Valeu pelo resumo de 2 meses, mano Valeu, mano Valeu, mano Valeu pelo apoio Inclusive, talvez Quer dizer Muito provável que amanhã tenha Emotes animados novos, hein Ai, eu tô indo no mini-boss Achando que é o boss Não, calma Eu vou no boss E ai, depois eu vou usar a The Stars Pra voltar Olha, eu quero esse pencil Eu vou abandonar o Mega Mushroom Pra gente fazer um andar Olha só O que está prestes a acontecer Não que seja fraco, né Embora eu tenha 3 de dano ainda Ai Ai Ai, ai O bom é Daqui de Nestone E o Twisted Pearl É que quando Quando a Kid Nestone ativa Os familiares continuam atacando E é muito chato aqui A Kid Nestone ficar ativando toda hora E eu paro de atacar Bom Tem alguma coisa na loja? Que eu me lembre Tem um breakfast ali Não Tinha um chocolate milk Não é isso, né Tudo de caos Já valeu a pena Ah, se foi Mega Mushroom Ah, tem vocês ainda Por que monstro? Não fiz nada E isso Nasce Desde mim mesmo Que susto Seguro eu Tinha morrido Já? Assim? Assim de primeira De primeira De primeira De graça É útil Pelo menos Agora É Também útil Não é Tinha É O que mais ainda? 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 Não sei se devia mais querer ir no mini boss antes O que mais ainda? 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 Então vejo Que isso, mano? Mano, isso é a segunda vez que me acontece, não é? Eu lembro de estar no caos e achar um planetário do nada A sorte no azar, quer dizer A sorte e o azar ao mesmo tempo Isso é com a segunda vez que me acontece Eu lembro exatamente de acontecer isso Eu adoro esse item de planetário O jogo gostou de me teleportar, hein? Opa Aí foi um bom teleporte Nossa, velho Mano, teve um pacto Um planetário E vai ter um The Fallen E eu tô de caos Se eu não tivesse de caos Eu estaria tão forte, mano Não que eu esteja fraco, mas Olha isso aqui, né? Ah, que eu estaria muito mais forte, né? Ah, pega, vai Vambora É o azar na sorte, mano É a mão de abril Não, mas eu tô achando todas de primeira Ah, os dois eu posso pegar Vai, Aranha Vambora Call of Isaac Call of Isaac Nada aqui Não era em si com um monte de mod Não sei Por enquanto não, mas Quem sabe quando lançar o Fiend Folha Ou Revelations Nossa, também tá longe o boss, né Ai não Não tem muito mod Principalmente de item, assim É difícil eu ver algum mod Que não seja visual Ou que não seja agora, né Que não seja um personagem novo que eu goste A gente tem uma sala secreta já, né Ah não, tá as duas lá no caminho do boss Ah não Aí você me quebra, né Eu ia pular nessa sala Agora eu vou ser obrigado a fazer Quer dizer, não que tenha demorado muito Pode parar de atacar Ah, eles não me encostam Tá, vamos tentar Opa, eu vi Eu vi, eu vi Caraca Não melhora muito não, hein Ah, tem um mod de itens Half-Life Parece da hora Olha Olha Quem me deu um item A luzinha sempre vai pelo caminho da sala secreta A luzinha sempre vai pelo caminho da sala secreta E a alminha Nossa senhora, olha isso Consigo parar de atacar Aí Mano Podia ter um botão Pra você parar de atacar Com o Kid Me Expone, né Bora alminha Acelera aí, mano Minha água tá acabando Mais um gole só Ah, como que me acertou isso aí Calma, eu ganhei um foguinho Uma caveira Bonitinho Ah, aceito, viu Não vou reclamar, não A alminha chegou no boss já, não, né Eu limpei a sala bem rápido Acho que ela não Será que ela já chegou no boss Ela já chegou no boss Ah, tá aqui Bora Bora Tá, depois dou uma olhada lá no mod. É bom. Ah, isso aqui é o meu item inútil agora. Pô, finalmente alguma coisa aqui com o Bisledder. Trope. Meu Deus. Olha, o Revelations parece bom, viu? Ele muda já os itens que já tem? Não, não muda. Um Revelationszinho não faz uma pra ninguém, né? De pé o minho. Ai, eu peguei sem querer. Olha, eu tenho uma leve impressão que estamos fortes, hein? Olha. Olha só. Olha só. Alô, Little Heart Não, mano, consegui parar de atacar Um pouco só, né? Não muito, né? Ah, tem uma sala bem aqui no meio Que não tem nada, é legal Ah, foi o foguinho Nossa, eu falei, mano, que raios aconteceu? Foi o foguinho que... É o fogo do D7 que faz isso? Ou sei lá qual foguinho fez Foi a primeira run, velho Aí você me quebra, né, mano? Eu não queria ir pro Delirium, mano Eu vou só porque toda vez eu pulei vários Vai, eu vou no Delirium Meu Deus Abriu tanto de lágrima, velho Não consigo parar, mano Só queria abrir o baú Não tinha nada Será que me defende Lagnar, né? Eu vou pegar Graças a Deus eu tenho o mapa, né? Imagina se vier o... Mano, se tivesse vindo o Curse Que me tira o mapa Gabriel, e aí, mano? Interessante E aí Gostou algo minha Gal emotions Devido E aí Vamos lá Lige E aí É Ai Ai Ih, fui no lugar errado, calma Nossa, apareceu um dentro de mim, mano Ela vai sempre pro Delirium? Ela vai sempre pro Delirium Pensei que ela não ia, sei lá Pensei que ela ia num boss aleatório É, ela vai ficar aqui no cantinho mesmo? Não, ai não vale Vem cá perto Ganhei, hein 1x0 pra mim Música parou Vem pra cá, pô Só tacando só Já foi Dizinha muito AP GG Música parou Música parou Música parou Música parou